Interrompemos a programação da Rádio 80 FM para informar que a loja danipresentes.com.br está dando 15% de desconto em toda a loja usando o código FELIZ 2017. Camiseta 100% algodão dos Goonies, Atari, Curtindo a Vida Doidado, Desenhos Ana Barbera, Games e muito mais. Aproveite, é só até o dia 8. Acesse aí danipresentes.com.br e conheça todas as estampas e todos os produtos. Comprando na loja você ajuda a rádio. E aí